Alô você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Profissório Aramá. Pessoal, chegamos na aula de número 5, hein? É, cara, a aula 5, que é da segunda lei da termodinâmica. Uh! Você vai gostar pra caramba. Vai ser rápido, você vai ver. Tá? Mas, por favor, me ajude aqui. Deixe seu like. Compartilhe seus amigos. Se inscreve no canal. E coloque aquele sininhozinho. Pra você receber todas as novidades, tá bom? Sempre teremos diversos vídeos aqui diferentes. Um grande abraço a todos e vamos, e vamos, e vamos, que agora é a aula top! Bang! É isso aí, meu povo! Agora é a aula. Hoje é dia na segunda lei da termodinâmica. Cara, segunda lei, ó. Essa é a quinta aula dessa playlist, tá bom? Vamos comigo? Olha só. Vamos lembrar de alguns detalhes aqui com relação às leis que estudamos nessa termodinâmica, nessa playlist de hoje. Eu vou trazer pra você quatro situações, ó. Aqui eu tenho a lei de boiler, onde observe que aqui a temperatura tá constante. Então, isso aqui é uma transformação isotérmica. Já, de acordo com a lei de Charles, nós temos que a pressão aqui, ó, é constante. Se a pressão é constante, ela é isobárica. Mesma pressão, mudança de temperatura e mudança de volume. Com relação à lei de Gay-Lussack, eu espero que a pronúncia seja correta, ele relaciona ao quê? Temperatura modifica? Sim. Pressão modifica? Sim, só que observe que o volume não há mudança. Então, ela é isocórica. Beleza? E, finalmente, nós temos essa situação de Avograd, onde a pressão está constante, a temperatura está constante, muda o volume, certo? E eu tenho uma situação da qual ele não perde o calor. E aí, dá pra estudar todas essas leis. Você lembra que o movimento de um gás, ele é desordenado, aleatório, com translação, rotação e vibração? Pronto. Aí, a lei, a gente lembra das energias cinéticas dos gases. Três meios de NRT, ou três meios de PV, para o monoatômico. Três meios, desculpa, cinco meios para o diatômico. Pronto. Então, vamos enunciar essa segunda lei por duas maneiras. Primeira maneira. Vamos lá. Primeiro. O calor não passa espontaneamente de um corpo para outro mais quente. Ou seja, eu não posso passar o calor de uma fonte completamente fria para uma mais quente. É sempre o inverso. Espontaneamente. Então, para ocorrer de uma fonte fria para uma fonte quente, eu tenho que realizar trabalho. Segunda situação. É impossível construir uma máquina operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. O que ele está dizendo aqui, cara? Está dizendo que uma máquina nunca, jamais, terá 100% de rendimento. É impossível. É impossível eu fazer esse processo. Quem disse isso, além desses dois camaradas aqui, e provou, foi o Carnot, onde ele montou o ciclo de Carnot, onde é o máximo que uma máquina pode chegar ao seu rendimento, à sua eficiência. Vamos analisar o seguinte, conversão de calor em trabalho. Bom, eu tenho uma fonte quente, eu tenho uma máquina térmica, eu tenho uma fonte fria. Vamos pensar. Se essa fonte quente, ela manda calor, ela cede calor para uma máquina térmica, o que que vai acontecer? Ele vai ter que realizar trabalho. exemplo, o motor combustão, você oferece calor, ele transforma em trabalho e ele manda o restante para uma fonte fria. que fonte fria? No caso, um motor combustão, a temperatura ambiente, o próprio refrigerador, desculpa, o nome é... Cara, está na ponta da língua. Para passar água no motor, pô, realmente esqueci, daqui a pouco é melhor. Vamos lá. Bom, então eu vou ter essa troca. E o que que seria o rendimento? O rendimento seria você pegar o trabalho e dividir pela quantidade de calor A. No caso, a quantidade de calor é da fonte quente. Então, o trabalho é o que ele fez de útil, que ele transformou em útil. Mas, para eu ter um trabalho útil, eu tenho que fornecer alguma coisa para ele. E o que que eu forneço? O calor da fonte quente. Então, sem essa quantidade, não é possível. Bom, então o que que seria esse trabalho? Seria a diferença, a variação entre a fonte quente menos a fonte fria. para ter uma conservação de energia. Então, vamos relacionar essas duas equações? E observe que o rendimento vai ser... Não é o trabalho sobre a fonte quente? Ponto. Então, o trabalho, eu posso ver que é a diferença entre uma e outra. Portanto, diferenciando isso, que é... Matematicamente, você já viu que dá para fazer essa separação dessa fração. Onde? Aqui, fonte quente dividido por fonte quente é 1. 1. Ponto. Menos o valor da fonte fria dividido pela fonte quente. Cara, pensa. Não é possível eu chegar a 100%. 100% seria tudo. Eu não mandar absolutamente nada para a fonte fria. Nada. Não tem como. Certo? Eu sempre vou ter que mandar alguma quantidade de calor para a fonte fria. Bom, retornando à situação, pelo ciclo aqui. No ponto 1, você vai ter esta pressão e este volume. Bom, isso aqui você já sabe que é uma transformação isotérmica. Isotérmica. Se é uma transformação isotérmica, eu estou aumentando o meu volume. Aumentando o volume, eu estou tendo uma expansão em uma parte isotérmica. Expansão. Estou expandindo e aumentando, e mantendo assim a temperatura. No segundo passo, o segundo passo vai ser o quê? Ele vai aumentar um pouco o volume, mas modificar a sua temperatura e não haver troca de calor. Opa, eu disse troca de calor. Se eu disse troca de calor, significa que é uma transformação de que tipo, hein? Ah, detalhe, hein? As temperaturas sempre em campo, tá? Para a gente montar os campos. Ó, esqueceu de como transforma? É só você somar com 273 para virar Celso mais 273. Transforma em campo. Essa expansão aqui, ela vai ser adiabática. Adiabática. Não há troca de calor. Certo? Em seguida, o que acontece? Ele retorna, porque é um ciclo. Então, eu vou ter que fazer esse processo aqui. No 3 para o ponto 4, o que ocorreu com o volume? Ele diminuiu. Se ele diminuiu, ocorreu uma compressão. Se existe uma compressão e ele está à mesma temperatura, é isotérmico. Teve trabalho? Teve trabalho, porque modificou o volume. Se modificou o volume, teve trabalho e esse trabalho vai ser negativo. Então, é um trabalho resistente. Retornando à análise. Do 1 para o 2, eu tenho uma expansão, um trabalho, motor. Do 2 para o 3, não realiza troca de calor. Portanto, eu vou ter uma transformação adiabática. Do 3 para o 4, eu tenho uma compressão. Existe trabalho, mas é um trabalho resistente e é isotérmico. E, finalmente, para fechar o ciclo, eu vou do 4 para o 1. Do 4 para o 1, eu também vou ter uma transformação adiabática, porque não há troca de calor. E é uma compressão. Ponto. E esse é o ciclo de calor. Cara, mas onde é que eu vou ter isso aí? Cara, eu vou ter no motor. Vou ter num processo de refrigeração de uma geladeira e, em seguida, em outras coisas. Mas observe aqui esse ciclo. Nesse ciclo, QB sobre QA é igual a TB sobre TA. Ou seja, o calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente é igual à temperatura fria menos dividido por temperatura quente. Então, a máquina opera seu rendimento máximo possível, que nunca, jamais, pode chegar a 100%. Tá bom? Agora, veja bem. Por que não pode ser 100%? Observe. Eu vou inverter aqui a temperatura, tá? O calor e a temperatura, que são iguais. Inverti aqui. E eu vou ter esse ciclo. Tendo esse ciclo, é o famoso ciclo de calor. Onde, para que eu tenha aqui um valor igual a zero, a zero, eu teria que ter ou a fonte fria, não tendo temperatura nenhuma, que é zero dividido por qualquer coisa, é zero. Então, eu teria que ter uma temperatura fria aqui, abaixo de zero. Ou seja, zero só que em Kelvin. Cara, hum, eu teria que ter zero Kelvin. Não é? Pela lei zero da termodinâmica. Não podemos chegar a esse valor. Ponto. Por quê? Passar esse valor não é possível. Por quê? Porque as moléculas estariam completamente estáticas. Mais ou menos que isso, não é possível chegar. Aí, eu vou trazer aqui um resumão para você. E vamos tentar entender todo o processo. Vamos comigo. Posição aqui, adiabática. Já já vai iniciar novamente o nosso gif. Primeiro. Há um trabalho motor, ele está expandindo, transformação adiabática. Trabalho resistente, transformação adiabática. Mudou um pouco o volume. E ele vai fazendo... E vai funcionando todo esse processo. Então, olha só. A troca de calor, a energia interna mais o trabalho. Portanto, quando eu tenho trabalho positivo, eu tenho expansão. Trabalho negativo, compressão. Trabalho igual a zero, isocórico. Então, onde eu tenho calor maior que zero, ele recebe calor. Calor menor que zero, ele está cedendo calor. Calor igual a zero, adiabática. Então, nesse procedimento aqui, a troca de calor é zero, adiabática. Adiabática, adiabática. Nesse ponto aqui, deixa eu rabiscar aqui umas coisinhas aqui. Então, vamos lá. Onde eu vou ter... Vamos colocar todos aqui que a gente vai analisar. A situação da energia interna positiva aumenta a temperatura. Energia interna negativa diminui a temperatura. E energia interna igual a zero, isotérmica. Então, olha só. Onde eu tenho isotérmico? Isotérmico eu vou ter nessa situação aqui. Isotérmico. Isotérmico. Aqui. No caso, é retornando, tá? Bom, é esse ponto. A energia interna é zero. Aumento de temperatura. Onde aumenta a temperatura? Aumenta a temperatura nesse procedimento aqui, ó. Que vai da fonte fria para a fonte quente. Vamos retornar o outro slide? Olha só. Lembra? A fonte quente é essa de cima. A fonte fria é a de baixo. Beleza? Novamente, ó. Fonte quente é de cima. Fonte fria é de baixo. Então, aqui, ó. Eu estou nessa situação isotérmica. Então, vermelhinho. Vamos trocar a cor do pincel. E eu vou colocar o roxo aqui para diminuir a temperatura. Onde é que ele diminui a temperatura? Ele diminui a temperatura aqui, ó. Que vai da fonte quente para a fonte fria. Vamos trocar aqui a canetinha. Onde ele aumenta a temperatura. Então, vou colocar, aumentar a temperatura. Vou colocar de preto, tá? Aumentar a temperatura. Aqui ele está aumentando a temperatura. Pronto. Onde ocorre expansão? Expansão, trabalho é positivo. Então, o trabalho positivo ocorre expansão aonde? No vermelho. Então, vou voltar para o vermelho aqui. Aqui é o vermelho. Onde ocorre compressão? Compressão é quando... Ah, nesse aqui também é. Esse aqui também está tendo expansão. Onde é compressão? Compressão... Vamos botar aqui. Compressão, o roxinho. Compressão, trabalho é negativo. Onde é que tem compressão? Tem nesse aqui e nesse aqui. Onde ocorre que o calor é maior que zero? Ele está recebendo calor. Nesse processo. Aqui ele recebe calor. Nesse ele recebe calor. Nesse ele vai ceder calor. E nesse aqui vai ceder calor. A diabática é onde? A diabática... Opa! A diabática é nesta aqui. E essa aqui também é a diabática. Beleza? Cara, espero que eu tenha ajudado você nesse procedimento. Onde não é possível... Lembre-se, não é possível ter uma máquina a combustão. Com 100%. Com 100%. Só para você ter noção. Com relação ao automóvel, o rendimento é em torno de 22% ou 25% da melhora das hipóteses. Não tem como fazer isso. Por quê? Porque para ele ter um rendimento maior, eu teria que ter a temperatura da fonte fria próximo a zero Kelvin. Então, não é possível. Certo? Beleza? Ou outra situação. Vamos voltar aqui o slide. Espera aí. Vou voltar aqui. Só para você ter noção. Se esses dois caras forem exatamente os mesmos, eu vou ter zero. Porque, imagina aqui. Aqui eu tenho 10 e aqui 10. Daria zero. Então, um menos zero, teria 100% de rendimento. Mas veja só. Quem seria a fonte fria e quem seria a fonte quente? Não tem como. Não tem como. Então, para essa situação, eu tenho que ter a mesma temperatura, que não teria fonte fria nem fonte quente. Ou a minha fonte fria ser igual a zero Kelvin. Que é praticamente a impossível. Top, hein? O que vocês acharam? Espero de coração que você tenha gostado dessa aula. Espero de coração que você tenha seguido toda a playlist. Ó, futuramente teremos outras playlists aí. E, enfim, mais à frente teremos outros vídeos. Aqui não vai parar de ter nunca um vídeo novo para você, tal. Se inscreve no canal. Compartilhe seus amigos. Ajude o tio aqui a melhorar cada dia mais as suas aulas. Um grande abraço a todos. Até a próxima.